Fala galerinha, tamo de volta pra última partida do torneio da Energize dessa noite de sexta-feira. Amanhã começamos às 14 horas, a continuação da Grupo B, o Grupo da Cage, o Grupo de Santos Dexterity, o Grupo da CNB, o Grupo da Alien Tech. Isso vai ser tudo amanhã, a partir das 14 horas. Porém, hoje ainda temos uma definição, quem avança pra semifinal e quem vai embora da competição por aqui. Sites S e MTZ se enfrentando pela segunda vez do dia de hoje. A gente começou o dia com essa partida praticamente, foi o segundo jogo do dia e foi o primeiro jogo que comentei com o Furtado, que tá por aqui mais uma vez. Falei, Furtado, seja bem-vindo de volta, cara. Fala, Bidão, beleza? Mais uma decisão, hein? Agora é decisão, hora de dar a vida, porque perdeu, tá fora, hein? Ainda bem que é dar a vida, né? Porque é outra coisa, não dá a vida, não. Ah, não, no jogo, não. Agora, Sites S e MTZ, então, esse confronto pra finalizar o Grupo de hoje, Psy, Frozen, Batistuta, Heavy e Lossk, né? Você falando que o Heavy tá completando pra equipe do Site CS, completando muito bem, né? Fazendo frags importantes aqui pro Site CS. E do outro lado do MTZ de Kaique, FV, FPG, Lorenzo e Guto. É outra pessoa que tá completando aí, pelo menos é isso que tem de informação por enquanto, né? O Guto tá completando o lugar do Kogu. Porém, né, eu reparo que ele tá com um logo, ele já tá com a imagem, né, do time, do astronauta da MTZ. Tá cansado aí. Vamos levar como complet, a gente normalmente fala do duelo das Alps nos jogos, hoje a gente vai falar do duelo dos completos. Exatamente. E foram duas pessoas que fizeram muita importância nos jogos da MTZ e da Site CS, né? Nos dois times, o complet foi, fez a diferença. Sim, sim, tem acompanhado. O Guto fez um bom jogo contra a própria Site CS. Acho que ele vai jogar bem à vontade nesse mapa, com bastante confiança. E o Heavy também fazendo um ótimo papel aí, às vezes de pregra, às vezes de lurker. Mas ajudando bastante a Site CS nessas vitórias que tiveram. Exatamente. Eles se enfrentaram na campo mais cedo, foi 16x10 pra equipe do MTZ, na ocasião. E agora vamos ver na cache como é que vai ser MD1 pra valer essa vaga na semifinal. Quem que enfrenta aqui o primeiro colocado da manhã de amanhã, saberemos daqui a pouquinho. Tá valendo então o mapa, começa aqui com o lado terrorista fazendo vários coletes. Só um jogador comprou as granadas, que é o Guto que tá por aqui. Ele é o primeiro que enfrenta o adversário. O Heavy tá lutando a cara pra ele. Enquanto o Site CS tem quatro jogadores de colete também. E o Psy fez o defuse kit da galera, fez a HE também. Pra poder fazer um trabalho tranquilo desse round. Não tem que ser acelerado o after plant. Enquanto o Guto vai chegar, precisando de atenção. É, tá chamando atenção no Bom Site A. Mas o time dele tá mais postado aqui pro Bom Site B. Flash, flash, smoke no meio de caminho. Ele vem caminhando no walk pra... Caminhando no walk é ótimo, né? Ele vem no walk em direção a esse Bom Site. Encontrou o primeiro jogador por ali. Enquanto isso, o Batistuto tentava recuar. Consegue um frag aqui do Site CS com o Oscar. O Frozen leva o segundo. Não vai dando certo o fake. A atenção dos CTs conseguiram a rotação rápida de volta. E agora, Lorenzo e Guto contra os quatro jogadores do Site CS. Vai caindo o Guto lá por trás. Mas o Lorenzo deve acompanhar. Levou aqui o losk. Espera o Frozen da cara. Sabe que ele tá preso ali pro lado. O heavy vai vindo pras costas. Frozen com pouquíssima vida ali. Pode ser derrubado rapidamente. Tem uma cuidado pra não cair. Vai tentar o heavy ali, o Lorenzo. Vai chegando o Batistuta. E o Batistuta consegue a finalização. Ponto do Site CS. Sai na frente. 1x0 pra eles. Cara, mais uma tática da INTZ aí. Muito parecida com tática padrão de fake. Até porque me surpreende um pouco. É um time que tem bastante treino. Aí agora eles fizeram, tanto na Kobo no último jogo que eu acompanhei, quanto nesse, eles fizeram tática de fake. Essa é bem conhecida também pela galera que joga fakezinho e tal. Mas funciona, né? Uma boa tática. Não deixa de ser. Olha o heavy avançando. Dentro do alpão pegou muita informação. A INTZ tentou fazer um eco aqui. Tá sendo moída completamente. Nosso C4 não será plantado nesse round. 4 kills do Psy. Tá louco buscar o quinto. Não sei se ele consegue encontrar o FPG por dentro desse smoke. Chama atenção ali no FPG. Agora vai vir a tropa pra cima dele. Frozen dena, nega o 5K do Psy e confirma 2x0 pro Psy. É estranho, né? A INTZ resolveu mudar um pouco porque eles não plantaram no pistol e não forçaram o segundo. E parece que é agora um pistolete, é isso? Não, foi um forçado. Interessante aqui do INTZ, cara. Mas, vai não fazer galil mesmo, o TEC9. Diferente. Diferente. Pode surpreender demais. Agora aqui pro Psy.CS, vamos ver. Como é que tá? Heavy. Vai marcando. Esse aqui é um metagame antigo, na verdade. No início do CSGO, passamos por um metagame que era assim, fazia... Perdi o pistolete, fazia um eco e fazia um forçado. Era o comum. Agora, Heavy vai se pegando a passagem contra o FV. O Kaique de costas, 2 freaks pra ele. Vai fazer na festa o Heavy. 3 kills. Acaba sendo derrubado. Mas ele já fez todo o estrago necessário. Se o CSGO confirma o terceiro ponto. Forçado do INTZ. Completamente no lado. Long round do Heavy. Deitou 3 e ainda lesou do IHS no último, né? Facilitou bastante. Acho que faltou um pouquinho de flash. O INTZ foi forçado. Podia ter bangado mais pra entrar. Só entraram com o Smoke e o Molotov. E aí facilitou a vida dos caras que estão segurando, né? E a INTZ, o Furtado, mais uma vez, eu tô vendo eles fazendo esses avanços por dentro das Smokes. Sem aquela paciência. Esperar as Smokes estourarem. Esperar a equipe CT gastar todas as bombas. Tentando surpreender, mas... Novamente. Entrando cedo. E olha lá. Agora o Frozen marcando o meio. Consegue os frags. Dois na Molotov. Dois na bala. E agora só o LOSC. A Sites foi o LOSC que negou o 5K do Frozen. Antes foi o 5K do PSY. Agora o 5K do Frozen. Exatamente o que você falou agora. Acabou o Smoke. A Sites fez uma Molotov pra ganhar tempo. E nisso, a INTZ já foi em cima da Molotov. Então, assim, tem que ajustar esse timing aí. É um pouco apressado, parece, a INTZ. Agora mais um armado. Vocês conseguem se acertar. Tomou um tiro varado aqui o Guto. Tomou mais um. Olha só. Pouquíssimo dano. Quanto isso, opa. Quem tomou dano pra caramba foi o FV. No avanço da Metal. Acaba levando a pior. Uma trocação ali. E a equipe CT do Sites novamente sai na vantagem. Recua já o Heavy. Deixou uma smoke. Deixou uma flecha pra ficar preocupado, né? E o FPG com um jogador avançado por aqui. Vai querer dominar essa região com uma flecha de companheiro. E garante essa passagem toda pra sua equipe. Até ele que deixou um Molotov pra trás aqui. O jogo CT podia ter jogado a sua incendiária e pegado a Molotov no chão. Mas só um desperdício aí. Vamos ver se vai fazer o uso dela. O FPG. Ele tá sozinho por ali. Enquanto o Kaique tá com a AWP. Na ausência do Kogu. Kaique assumiu a função do AW. Vem cravado aqui pelo meio procurando informações. Losk tá pulando também pra pegar a informação lá por trás. Encontra o Guto na passagem do meio. Enquanto o Kaique abriu pra pescar o cara do Duto. E foi eliminado. Pelo Frozen. Flash do Losk na entrada do meio. Esse round a NTZ teve aquela paciência. Deixou as gradas serem gastas. Pelo menos a maioria delas tem mais um pouquinho. Então, contra o Frozen. Leva agora o Guto. Losk leva o FPG. E o Lorenzo sozinho. Com 20 segundos soltando. C4. Tá fácil pra ele recuperar. Mas o round tá bem difícil. Encontrou o Frozen de costas. Consegue esse frag tranquilo. Mas agora... Ó, em 10 segundos ele tá conseguindo aprontar C4. Se ele tentasse entrar no bomba, ele pode tentar entrar, hein? 7 não. Ele tá... Percebeu que seria suicídio, né? Tentar entrar na situação. Mas ele pode sofrer. É a ligação. Não! Ele ligou os dois! Vai levando! Consegue um estrago financeiro. Ele sobrevive com a sua cara. 5x0, sai de CS. É... Não é porque... Não... Não é... Assim... Não é... Se ele entrar junto com pouco tempo. Porque eles também devem fazer essa pescada muito individual. A gente pode ver que nesse round morreu um de cada vez. Sem ninguém fazendo suporte pro outro. Ninguém vingando. O ideal é o quê? Faz uma marcaçãozinha bem safe. Depois junta e entra. Porque esse é o estilo que tá dando mais certo pra eles. Um de cada vez não tá dando muito, não. E aí, novamente, começando mal o round pra NTZ. O Lorenzo conseguiu fazer uma boa flash, mas... A equipe do Sidecess soube trabalhar em grupos, conjunto, em dupla. Fizeram já a primeira eliminação. E a NTZ, novamente, sai atrás do round. Vai ter que correr atrás do prejuízo. Galera, o pessoal que tá procurando o jogo da Tempo Storm. Não sei... Não sei quem que foi o desgraçado que falou que começava meia-noite aquele jogo. Mas o jogo começa só uma da manhã. Tá marcado pela Liga ESE e a Premier. Jogo da Ace Games Academy contra sei lá quem. Um time aí. A gente se descobre daqui a pouco. FV. Vai aguardando. Aparece o PSY dentro do bombo. E tem aqui na frente o Heavy. O Heavy tá procurando lá atrás, mas tem um Kaique muito próximo aqui dele, na direitinha. Heavy não tá tão esperto quanto a isso. Pode ser surpreendido. Pode perder ali se for um bom time. O jogador do Guto Loss que vai tentando trocar tiro. Não consegue a finalização. É atropelado pelo Guto que leva os dois jogadores da B. Aparece agora o Kaique pra surpreender o primeiro. É morto pelo Heavy. Mas o Heavy sozinho contra três. Se bem que era a vida dos jogadores do NTZ, hein? Será que ele vai tentar um varado aqui? Esse varado poderia ser muito bom pra levar os jogadores lesionados. Os dois lesionados estavam aqui juntos. Na região do Duto. Enquanto... Opa! O que tem HP acabou vazando. O FPG. Lá vem o Heavy. Desceu. Mas não esperava o FV colado aqui na frente. Garante o primeiro ponto do NTZ. 5-6-S. 1 pra NTZ. Agora bom round. Agora sim, eles fizeram uma entrada um pouco mais calma. Utilizaram o Lucky no meio, que o Heavy acabou matando. Mas foi uma boa utilizada pra explotar o cara. E todo mundo indo na B junto. A gente viu que o primeiro ali, o Loss tentou matar, não conseguiu. Mas o Guto já entrou junto. Esse é o jogo. Esse é o caminho pra NTZ. Esse parece ser mais aderente ao estilo de jogo dos próprios jogadores deles. Segura o Dio Lorenzo sem sucesso. Então, vamos ver se eles continuam dessa forma, né? Kaique. Espera que o Heavy avanceve. Prepara mais uma Smoke. Pra proteger essa região. Kaique, tá ali tranquilo por cima. E agora o NTZ vai fazendo aquela calma. Deixou o tempo passar. Vai gastando todas as bombas do Site C.S. E outra coisa que é bom nesse negócio de ter calma do lado TR. Forçar a certeza de gastar as bombas. Mesmo que você perca o round, você vai fazer a certeza de terem um prejuízo financeiro. Nas granadas incendiárias ali. Tudo mais. Smokes. Molotov é 600, mais 200 da Flash é 800, mais 600 da H.E. Smoke já dá 1.400 dólares. Faz uma diferença grande. Se você quando perde o round e ganha, se não me engano, é 1.800, né? Primeiro round que você perde. 1.400. Então já é 1.400. Então já é o valor. É o próprio valor. Se não tá bom pra bomba. Exatamente. O Batistuto agora aqui por cima consegue levar o Guto. Mas eles pedem o controle do Bom Site B, né? Tá sozinho o jogador por aqui nesse Bom Site. Ele tentou avançar. Não deu certo. Mas agora o Heavy tá de volta buscando o Kaique. Ele vai avançando aqui pelas costas. Vai avançando o Frozen. Sai, mas foi caindo. Os jogadores não esperaram o Heavy chegar pra tentar trabalhar junto. E o Heavy agora chegando atrasado. Levou o primeiro. Mas ele não sabe onde tá exatamente os seus jogadores. Pega uma flecha. O Lorenzo! Acabou desencontrando aqui os dois jogadores. Mas o Lorenzo consegue se virar pra buscar esse frez. Cinco Site Cs e dois NTZ. E o NTZ tá na Game House, né, Bidão? E o NTZ tá na Game House. Até pelo ping, acho que dá pra ver que tá todo mundo na Game House. Claramente o Lorenzo tá sendo desfavorecido nessa Game House. Ah, é? Um de ping a mais. É justo. Olha agora o avanço de dois NTZ aqui. Vem chegando pela frente. O Kaique tem uma armadilha do Site Cs nesse blob. E vai chegar na cara de todo mundo. Mas o Guto vai limpando muito bem. Consegue dois frags. Acaba caindo logo depois dele e o Lorenzo. O FV também é eliminado. Bom trabalho do Site Cs já inicial. O Kaique com 7 vidas vai tentando segurar. Enquanto o Frozen consegue levar o FPG que tinha HP. Agora, essa HE pode salvar o round. Mas não. Ele joga de qualquer jeito. Faz uma boa flecha agora. Mas o Frozen tava em posição de não ficar sério da flecha. Conquista o ponto Site Cs. Com uma armadilha nesse bom Site A. Uma bela armadilha mesmo. Todo mundo pra empilhadeira. Ali um round meio inédito. Que eu tenho visto. Mas funcionou. Funcionou. Bacana mesmo. Bom ponto para o Site Cs. Pra dar mais confiança. Não deixar chegar perto. Agora freia o NTZ completamente. Que vai ter que fazer um round econômico. Então o Site Cs pode alcançar o sétimo ponto agora na partida. Heavy vai gastar uma smoke no galpão. Mas esse smoke é só pra dizer. Nós estamos recuados. Não tem ninguém aqui dentro do galpão. Mas o Psyai tá lá marotado. E vai poder enfrentar o FPG. O FPG será que vai estar esperto? Pode olhar pra todo lado? Não. Mas o Psyai simplesmente matou ele. Não tentou fazer uma malatagem maior. Já leva o segundo também. De bônus. O outro leva o terceiro na saída. O Heavy segura o FV. Por cima da Molotov. E falta só agora o Kaique. E o Kaique. Opa. Encontrar o Frozen. Que tava viajando ali. Foi eliminado. Perde uma arma então aqui pro Site Cs. 7 a 2 pra eles. O Frozen entendeu. O Site Cs tá fazendo. Um 2-1-2. Clássico 2-1-2. Acho que a NTZ já deve ter percebido isso. Né. Então agora tá na hora de começar a fortissar esse meio. E tentar um 3-2 pra P2. Porque foi lá que o armado entrou. E a Site Cs tá fazendo 2-1-2. Se bem que agora tá vindo com 2-2. Tão fazendo a variação. Os 2-2. Vieram 2 em direção a B. O Frozen ia tentar pescar o Monset já. Mas acabou tendo que recuar. Depois da boa flash do terrorista. O Frozen recua agora pro fundo do bombe. E vai tentando marcar com a sua da LUP. O avanço dos terroristas. Lá no meio o Guto vai dando a cara sozinho. Tá rolando um pezinho aqui por fora da B. Mas pra sorte aqui do NTZ não tem ninguém ali pra ser pego. O NTZ agora deixa o tempo passar. Às vezes não tão fazendo barulho. Não tão fazendo... Não tão forçando que as ganhadas do Site Cs sejam gastas. Então eles continuam ainda guardando as coisas. Agora vem o Moutovi Duto. Vai vir o Smoke em direção à ligação. O Psy e o Heavy ambos estão na frente desse Smoke. Então não vai ser problemático pra eles. Só que o FV passou com a mão na testa. Ele conseguiu escapar do tiro do Heavy. Agora vai aparecer meio de lado. Foi morto no HE. Vai chegando aqui o Guto também no meio. Também anulado completamente os jogadores. Tentaram fazer essa 3-2 que você já tinha puxado. Mas o Site Cs com essa variação. Colocando dois jogadores pra dominar o meio. Vai impossibilitando qualquer coisa entre o Z. Lorenzo sozinho contra o 5. Mais uma vez. Não conseguirá mais do que uma eliminação. Ponto. Do Site Cs é 8-2. É mérito do Site Cs aí. Que fez essa variação e quebrou as pernas. Eu até fiz uma leitura que você deve ter visto. Acho que eles fizeram a mesma leitura que eu. Só que a Site Cs acho que estava um passo à frente aí nesse round. Só assim, não. Vamos variar que agora acho que eles vão forçar meio. Isso tem que ter essa call do capitão também de CT. Agora voltou o seu padrão 2-1-2. Marcando recuado aqui no meio o Frozen. Já esperando um possível round econômico da equipe da NTZ. E é uma época praticamente seco. São 3, 4,5 apenas compradas. É um investimento mínimo aí dos seus jogadores. O Kaique, ele que vai fazer a dar o P. Provavelmente no próximo round não cumpriu nada. Enquanto isso, o Kaique está exposto agora. Vai recuando aqui. Garantiu chegar a ser uma sustentação melhor para ele. Levar o primeiro. Levar o segundo agora também. O PSA segura o Kaique. Essa molotov foi muito bem efetuada para atrapalhar a saída dos dois jogadores pela metal. E o FV vem caminhando ali para sair daquela região. Fácil, fácil eliminado. Só o SPG agora vai abrir a porta. E vai. É isso. Reve de lado para ele. Faltou um pouco de comunicação agora para o PSA para avisar que ele abriu a porta. E o round já acaba. 9 a 2. PSA já conquista um bom resultado aqui na cache de CT. E a NTZ precisa dos próximos 4 pontos. E agora, como é que está a cabeça da NTZ, hein, Vida? Na Mirage foi uma história parecida, hein? Começaram a tomar um espanquinho de TR. Não encaixando os rounds. Tudo que fazia não dava certo. Como será que a NTZ vai fazer? Acho que está na hora do pause. Realmente, cara. Aquele eco que eles perderam. O anti-eco da NTZ que eles perderam foi desmoralizante. No pause agora, seria importante uma boa calda do capitão. Mas não consegue. A NTZ que... Ia ter o coach, né? O BCZ que fez um período lá de teste com eles. Mas aí eles decidiram não fazer parte do time da NTZ. Então, eles estão sem coach nesse momento. Pelo menos não tem coach dentro do servidor. Não sei se eles chegaram a chamar alguém para ficar na Game House lá com eles. Ah, é? O BCZ chegou lá para fazer o teste lá com eles? É isso. Ficou um tempo lá com... Visitando, mas... O BCZ é estudante de engenharia. Aí não tinha tempo para ficar... Indo na Game House e tal. Acompanhando os caras. Estou ali o Batistuta levando o Kaique. Um HE. Mas é morto logo depois. O MTZ vai conquistando esse ponto. O Frozen vai avançar agora. Pode surpreender demais. Ele consegue levar o primeiro. O segundo está ali por trás. Pulou! Mas consegue salvar agora esse jogador Lorenzo. Enquanto o Heavy vai saindo da smoke também. Mas o Lorenzo não pegou essa informação. O Heavy vai escalando. O Bomb percebeu que isso pode ter sido plantado ainda. Mas acaba agora se entregando. E o PSY está por aqui pela frente ainda com um posicionamento interessante. O PSY já perde um paso. E o FPG consegue o headshot na saída. Ponto da equipe do MTZ. 9x3. Mais uma vez o Bompset B consegue um ponto em MTZ. Projeto de pause técnico. Um problema técnico aí com o Heavy. Que caiu. É, ficou pesado demais. Mas a leitura da MTZ foi boa de novo. Conseguiram falar assim, o jogo é na B. Na A eles estão tentando entrar. O Heavy e o PSY não estão nem morrendo. Eles não estão conseguindo nem clicar na A. Então faz um round na B. Agora a SiteCS vai ficar um pouco mais esperta com essa B. E aí de repente começa a fazer a rotação. E qual que vai ser? Já voltou o Heavy. Mas parece que a equipe do CT ou não está tudo certo. Ou vai querer aproveitar esse momento para preparar alguma coisa para esse round. Já fazer essa preparação para a B, para a defesa. Isso, acho que está na hora da SiteCS agora utilizar o duto. Se eu fosse eles, eu faria um pezinho duto aí. Que ele fica coringa. Ele pode ajudar tanto o meio quanto a B2. Aí ele pode dar essa assistência para os dois. E fechar os dois bombes. As duas entradas ali. Deixar os dois na B1 que está funcionando bem. Lá vai o pezinho duto. Loss que já está ali por dentro. Batistuta fica marcando a B. Frozen marca o meio mais atrás. O Site A com o Psy e o Heavy por enquanto. O Site CS conquista então os domínios básicos do lado CT. Tem toda a parte aqui do Bom Site B. Tem toda a parte da sala do duto. O meio é deles também. E a entrada do Galpão da A. Agora, além disso, os terroristas já conseguiram também conquistar seus espaços. Agora vamos ver quem que vai ser o primeiro aventureiro, né? Que vai querer dominar o espaço do adversário. Agora uma smoke aí do FPG. Efetuada. Já vai rolando um pezinho também. Por aqui, para o FV e para o Guto. Flash por cima para eles atropelarem. Dominar esse espaço. Tiram o cara do duto com o Bom Molotov também. E conseguem o domínio total desse meio. Agora o Heavy vai se escondendo nesse smoke, hein? Tentando marotar demais. Faz uma flash aqui por cima. Pode sair da smoke agora matando o FV. Mas o FV não ficou cego. Ele está esperto. Vai encontrar com o jogador aqui de frente. Consegue esse duelo. O Heavy. Quanto a passagem para B aconteceu para a equipe terrorista. O Loss que vai ficar preso ali agora atrás de uma smoke. Mas deu a cara do Batistruta. Conseguiu levar o Kaique. A flash atrapalhou bastante ali. Feito pelo cara da base. Com tudo isso, vai rolando trocações. E vai rolando a melhor para a equipe da MTZ. Só que o Saito César agora consegue trazer de volta aí. Diretamente dois frags. Um na Molotov e um na bala. E agora está cercado. O Guto chega. Planta esse quatro. Vai enfrentando os dois jogadores aqui. E o Psy já foi suficiente para derrubar o Guto. Mais um ponto do Saito César. O planete da C4 foi bom da MTZ. Porém, só isso. Sim, o Guto viu lá com 35 de HP no 2x1. Mas era melhor plantar a C4 para ter mais dinheiro para o próximo round. Agora o time pode até fazer um pistolete aí. Mas foi uma boa defesa aí do Saito César. O Batsuda conseguiu na tripla matar um, recarregar a ponta de 20 balas que ele tinha gasto as 20 balas e dar cara de novo. Então isso quer dizer que as flechas do anti-route foram bem sucedidas. Agora vai ficando aquela complicação. Mais um round econômico para a equipe da MTZ. É o penúltimo ponto da metade. Então vai querer fazer uma tropila nesse meião. O Frozen não ficou cego. Já levou o primeiro na passagem. Já viu o C4 no chão. Vai abrir. Vai faltar o FPG. Mas não acertou o disparo. Agora os jogadores estão muito próximos dele. Vai levar o cara lá de trás. Mas não deu tempo de puxar a CZ. Ele teve que montar a arma na mão ali. Não dá tempo. Enquanto isso o Batsuda aparece de um lado do bom Saito B. A MTZ já consegue recuperar uma WP nas costas do Guto ali. Enquanto o C4 ficou para trás do meio. Se tivesse buscado a bomba, quem sabe poderia fazer um estrago maior aqui para a MTZ. Agora o Guto com essa W pode tentar procurar um varado aqui no cara do Duto. Tá ali exatamente aqui o Batsuda. Mas a gente não vai tentar. Vai querer abrir. E ele abre como se fosse um CT. Saindo ali. Vai procurando as posições. Não vai encontrando ninguém. Vai olhar direto para dentro do miolo. Acho que ele tá bom, né? Acho que ele tá bom. Foi engraçado. Passei um faraó ali. O jogador com a dada pela mão. Ih, o Lorenzo também travou. Todo mundo travou. Ih, caiu a rota. Provavelmente isso aí quando acontece, todo mundo é ou é a rota da NET ou da Vivo. Porque ele não tá batendo com a do server. E todo mundo que é dessa aí cai. Só ficou batistuta ali, ó. Vai ganhar o round. Aí, ó. Aí, o Frozen já deu a cala aí. Tem Vivo. Beleza, hein? Só um passinho do faraó aqui do NETZ. Eliminado. Ponto, então, do SysS. Lembrando que... Que como a NETZ tá na Game House, todo mundo é mesmo internet. É. Não tem conversa. O Lorenzo sobrevive até o final do round. Ele não ganha o dinheiro bônus. Que ele gostaria de... Desimado da equipe terrorista aqui em um segundo. Queria ver se fosse a Kate jogando e acontecesse isso, né? Porque pelo que eles falaram, foi a Vivo Fibra que caiu. Aí eu queria ver. Ah, isso aí ia ver se os caras tão usando Vivo Fibra mesmo ou não, né? Ia ter uma ligação ali. Se alguém não caísse, o cara ia ser noticiado ali. O cara fechava automaticamente ali o jogo. Ele ia ter que dar kit. Ia ter que dar um kit pra disfarçar. Esperando agora pela volta dos jogadores. O SysS que acabou sendo um pouco favorecido no jogo passado, né? Contra a Daidai. E o Daidai também teve problemas de conexão. E acabou perdendo. O SysS venceu o jogo por 16x13, né? Foi um jogo bem apertado na Mirage. Se não tivesse sido aquelas duas quedas, quem sabe a Daidai teria chego a ter essa partida aqui. E agora... É, teve a questão lá de cair, voltar sem dinheiro. Além de não jogar o round, volta sem dinheiro pro próximo, né? Sim. Bem complicado. E o SysS vem fazendo uma excelente metade do CT aqui na cash pra cima da NTZ. A NTZ que só buscou um pontinho de terra lá naquela Mirage. É. Mas... Não sei não, hein? E não, tem uma pergunta pra você, Vida. Aonde você tira essas músicas, cara? Quando você fala do intervalo? Pelo amor de Deus. Tem umas casas eletrônicas, é Spotify isso aí? Você coloca na beijinha? Não, eu vou fazer no YouTube aqui. Eu vou escolher música, música no YouTube. Ah, então você tem a boquinha da garrafa no YouTube aí, com os favoritos. Tenho. É porque o BCZ tá devendo. O BCZ tá devendo ali a dança. Ele fez um desafio uma vez, e se ele conseguisse chegar, o desafio era que ele tivesse que dançar. E ele não dançou até hoje. Então, eu tô devendo, tô tocando só pra lembrar aqui a música. Ele vai sentir da garrafa entrar. Que beleza, hein? Como diria Milton Leite? Que beleza. Não, mas as músicas, algumas músicas o pessoal sugeriu, outras são da infância, né? Como é o caso dessas danças da boquinha da garrafa aí. Todo mundo dançava inocentemente, né? Ninguém sabia. Sabia nada. Ninguém sabia daquela garrafa. É engraçado, é engraçado. Hoje a gente fala que a mente de todo mundo é poluída, que as crianças estão daquele jeito, só que a gente também desistenciava umas musiquinhas que, pelo amor de Deus, a gente não fazia ideia, né? Não significava. Você dançava muito a chebe quando você era pequeno? Eu não. Tem cara de achar zero, hein, Vidal? Não tenho memória disso, não. Você apagou, então, a sua memória. Olha só, não sei se tá pra você também, mas tem uma ovelha negra aqui, uma nuvem negra, na verdade, em cima de um... Quem que é o jogador aqui? É o Kaique. Tinha uma nuvem negra no Kaique, mas já passou. Tá tudo certo agora. Ah, não. Tava fumando alguma coisa aí? Não sei. Uma fumacinha. Vamos lá. Vocês voltaram pro dinheiro certinho? Voltaram, né? O Lorenzo não ganhou dinheiro com o final do round, e ele perdeu aquele colete também que ele tinha salvo, né? Do round anterior. Então, pra ele, foi bem prejudicial aí essa queda. O resto do time não influenciou tanto assim, né? Ele estava num round bem complicado pela frente. O Lorenzo, ele tá esperando aqui pra ver o que acontece. Fazendo as contas aqui, se ele tivesse sido eliminado no round passado, ele teria recebido aí 1.900, né? Então, é só adicionar aí pra ele, botar ele pra iniciar com dinheiro a mais. Dá pra fazer isso comando o servidor. Vamos ver se os administradores estão espertos pra fazer essa mudança. Se bem que no CSGO é meio diferente, né? Porque você tem cada jogador com... Você tem um log dele no servidor, então às vezes pode ser que bugue pro cara voltar, tem que mexer no log. Aí é meio empenho demais. Essa parte técnica eu não conheço não, né? Gosta mais das balas. Parece que tá tudo certo. Não vai querer questionar aqui o Lorenzo. Comprou seu Tecnovi, seu Colite 2. E muitas vezes a gente já viu os Tecnovi sendo mais efetivos do que a K47. Vamos ver se é o caso do Lorenzo aqui com ela. Pra esse ponto, 11x3, o último ponto da metade que a gente sai de CS e MTZ. O perdedor desse jogo, perdendo esse mapa, estará eliminado da competição. Como o FV levou o Lost no interno desse meio. Acaba rolando colocações. O FV vai se aproveitando muito bem, mas agora ele vai pisando na Molotov. Sai voando ali de dentro dela. A C4 ficou na base, hein? Não gosto nada disso. Enquanto isso, o Rave leva o FPG ali pro cima da Smoke. Eu não gosto nada disso, cara. Quando eu vejo a C4 na base, eu costumo dizer que a equipe tá em choque. Portado, você concorda comigo? Cara, eu não diria em choque, mas não tá 100% concentrada. Eu já joguei com jogadores muito bons que a C4 tava com eles. Eles dropavam automaticamente. Era tique. Aí eu resolvi assim, ó, vai a C4 com vocês. Eu dropava pra ele, ele pegava e soltava por tique mesmo, sabe? É um toque dele. Mas é falta de comunicação mesmo. Não pode acontecer. Concentração. Concentração. Com a cabeça no jogo ali, eles acabaram deixando. A C4, a base é muito longe do meio do caminho, né? Se fosse na miragem, tudo bem. A gente entendia. Mas na C4 não tem como. Contra o Frozen agora. Ele tá esperto com esse avanço do Kaique. Mas talvez nem tanto. Repara agora a passagem por cima. 2x2 nesse último ponto da metade. No Lotovis. O Kaique tá em boa posição pra fazer a marotada. Enquanto o Sidecs vai querer avançar. Lorenzo. Estreifa, estreifa, estreifa. O Kaique só espiando ali por baixo. Vai vindo o jogador. O Lorenzo aparece. É atropelado pelo Heavy. Enquanto agora o Kaique vai se forçar a se movimentar. Mas, cara, essa caixa é bugada. Ele não conseguiu sentar os disparos ali debaixo. E o Heavy vai conquistar esse ponto pra equipe do Sidecs 12x3. Cara, eu sempre falo que eu vou investigar essa caixa. Mas eu nunca chego de investigar. Cara, eu acho que tem um bug. Eu acho que tem um bug. Porque eu já vi muitas vezes o cara ter uma visão dessa região ali pra acertar o disparo. Parece que tá fácil de acertar o tiro. Mas ele sempre acerta o tiro como se fosse varado, assim, pela caixa. Eu tenho que dar uma confirmada, cara. Eu sempre falo que eu vou testar isso, mas eu ficava esquecendo. Ou eu já vi inúmeras pessoas pinando aqui nessa caixa. É uma ou outra. Ou tá bugado. Ou tem muita gente pinando na mesma posição. Uma volta suada a caixa mesmo. Pode ser. O plano tá lá que tá tranquilo. Tá favorável. E não tá tranquilo pra equipe do NTZ, cara. Não está nada a favorável pra esse jogo. 12x3 pro Sidecs. O NTZ. Pedir um mini-pause. Agora é só sair de... Eu diria que... Essa queda ainda... Se eles tinham alguma chance agora, devem ter jogado mais um balde de água gelada. Eles estavam na piscina gelada, agora jogaram mais gelo na piscina, hein? Aí fica bem difícil. Quando as coisas não estão entrando, nenhum round entra, não sei o quê. Tá difícil o jogo. Aí acontece esse negócio que te dá azar, sabe? Que te complica a vida. As coisas não... Aí, querendo ou não, tem que ter muito colhão pra ficar bem nessa. Um pause era sempre muito bem-vindo, né? Essa tipo de situação. Mas eles tiveram meio que o pause da queda de internet, que não foi tão interessante assim. Melhor um pause voluntário. Enquanto, olha só, hein? Sozinho pela berra vindo o Heavy. O resto do time tá saindo pela portinha de metal. Olha lá. O Heavy vai sair, mas tem um jogador no Nack. Ele passou direto por ele. Enquanto isso, começa agora a sair os jogadores pela metal. O Gutt sozinho foi atropelado pelo Frozen. Consegue o domínio do Bonsight. E agora a equipe terrorista já planta C4 também. E começa agora After Plant. 4 contra 4. FPG. Já enfrenta o Lossy. Lossy tá trocando tiro com o Kaique. Tá preso ali dentro do galpão. Enquanto isso, vai tentando fazer um pezinho. O Lossy eliminado. Caiu um astuto aí hoje. Olha o estrago, cara. Que redomínio aqui. Eu achei que tinha sido uma bala do... Tinha esse respeto da FPG, pareceu. Pareceu mesmo. Mas foi aquelas balas de curva, né? Porque elas estavam um do lado do outro. Não foi alinhado. É o Procurado. Aquele filme. Já viu aquele filme, Procurado? Já, já. É horrível. A curva na Jodi, né? É horrível. A atriz é ótima. A atriz é ótima. A atriz é boa. E tão perguntando até agora, cara. Desde o início do dia, cadê o Kogu? Vou falar pra você que ele tá formatando o PC. É só isso que eu consigo... Tentar adivinhar também. É, o Kogu aí é herói de muita gente aí. Nunca ouvi no chat. O pessoal não comenta do jogo? Comenta só do cara. Exatamente. Certo, né? Não só hoje, como desde antes de ele voltar, né? Antes de ele pensar em formatar o PC, já tava o pessoal falando, cadê o Kogu? E ele vai tentando entrar aqui de volta ao seu alto nível de Counter-Strike. Enquanto isso, vamos voltar agora a esse round. É um round forçado. Sites S, eles não querem deixar em TZ começarem a trazer de volta o jogo. E o FPG quer avançar, ele consegue avançar. Busca o primeiro, mas pra R4 tá difícil. Tem um losco no meio do caminho. E ele consegue a eliminação. Acabou se enrolando, trocando de arma ali um pouquinho. Mas garantiu agora o Freg. Pega o M4 pra trabalhar nesse round. Nada interessante pra NTS essa troca. Sites S agora vai rolando um pezinho no meio. Vai dominando no meio também a equipe terrorista. Então a NTS, além de ter perdido um jogador, perde o controle de uma região importante aqui no mapa. Enquanto a equipe do Sites S começa a acelerar o passo em direção do Monsati B. O Batistuta vai trocando, tira. O Heine leva o FV. O Lorenzo consegue trazer de volta agora. E vai aparecer por cima o Luguto. A flecha acaba atrapalhando a visão dele. Viu o Psyche chegando ali no fundo. Onde vai plantar esse 4. Losco vai tentando segurar com a flecha. Vai se mexendo aqui pra dentro do Duto. Cortou o Kaique na série da Smoke. E vence esse duelo. O Psyche, enquanto isso, vai enfrentar o Lorenzo aqui por trás. Acerta o Headshot. Vai vencendo forçado a equipe do Sites S. Agora, pra colocar realmente a equipe do MTZ em apuros, cara. O Guto sozinho vai enfrentar os dois jogadores no mesmo tempo. Vai trabalhando junto a equipe do Sites S. Até buscar a eliminação. Cara, se estavam na piscina gelada. Já tinha gelo na piscina. Agora, adicionaram o sal também. Que vai diminuir aí a temperatura um pouco mais. Meu Deus. Tá na hora de colocar cerveja nessa piscina aí pra gelar. Cover muito ruim. Uma entrada, uma retake muito ruim da MTZ. Foi um de cada vez. Um foi Duto primeiro. Depois o outro foi... O Guto acabou não indo, não ajudando o Lorenzo a comer. Isso aí complicou, facilitou um pouco a vida do TR, né? Tinha um com pouca lag. Acabou ficando bem ruim. De conversação, o Sites S soube trabalhar muito bem em conjunto. E agora, vem enfrentar os oponentes no seu anti-eco. O FV consegue levar o Heavy por aqui. Vai rolando trocações pra todos os lados. O Karik agora aqui no meio vai querendo enfrentar os jogadores nessa região. Contra o fome na passagem do Guto. Não encaixa o disparo pra cima dele. Vai ficar ainda enfrentando com a sua deserta até ser derrubado. O FV prepara pra sair dentro do Smoke. Encontra o Lorenzo avança. Encontra o C4. Vai impedindo a fuga do Lossi. Consegue derrubar o jogador. Vai por aí conseguir uma arma melhor também pra ele jogar esse round. Mas não. Manteve o Mag7. Tá esperando por aqui. Lá vem o Frozen. Vai dominar essa passagem. Tá esperando por eles o Lorenzo. Essa posição é boa pro Mag7. Levou o primeiro. Enfrentou o segundo. Mas não encaixa o disparo. Ponto. Mais uma vez, sai do CS. 14x4. Vão eliminando a NTZ da competição. Não entendi por que ele pegou essa coach. Só se ele achou que tinha pouca bala e os caras estavam muito em cima. Isso é a única justificativa. Mas por mais que a Mag7 seja boa de perto, a coachzinha é coach, né? Coachzinha. Poderia ter sido melhor ali, mas pelo menos com a Mag7 ganhando um dinheirinho a mais. 900 doletas. Enquanto isso... É 900 matar o Mag7? É 900. Três vezes o valor comum. E agora a pessoa do site do CS consegue encontrar um bom site livre. A NTZ tentou... Fazer a ladira, exatamente. Tá perdendo, Furtado. Tô perdendo. Olha lá, craque. Enquanto... A equipe da NTZ vai poder fazer um pezinho. Pegar aquela K-47 perdida pelo Ravel sozinho lá no telhado. O Batistuta vai esperando aqui por dentro do miolo. Ou melhor, lá de fora do miolo. E vai embora agora junto dos seus companheiros. Vai todo mundo pela base CT, onde tá o Kaique esperando. E se não olharem, pode fazer uma surpresa. Vai passar o LOSC, vai tomando nas costas, mas... Acabou se precipitando, né? Poderia ter tido aquele sangue frio, deixar o jogador se passar. Pra poder mirar um pouquinho melhor. Acabou. Não conseguiu aproveitar. 11 match points site CS. E agora... O pessoal do site CS vem com a K-47 com 4 jogadores. M4x1 no Heavy. A NTZ vem com as M4s também. Enquanto lá vem a passagem nesse meião dos PSYs. Já chegando pra aqui. O Guto vai tentar sair da Smoke. E saiu com a vantagem, né? Normalmente a saída da Smoke é muito complicada. Mas o Guto consegue vencer esse duelo inicial. Ele vai tentar fugir agora. Mas ele ficou muito exposto. Na entrada da side CS. FV vai querer dar o combate ao meio também. Com a equipe terrorista. O LOSC vai aparecer sozinho. Será? O Frozen joga uma Smoke lá na direção da ligação. Vai aparecendo aí na tela do FV que vai enfrentando ele. Leva o primeiro, mas... Depois de ter buscado a vantagem, tentou continuar. O Lorenzo não conseguiu vencer esse duelo. E agora... 2 contra 3. Pra trabalhar o retake. Pra garantir a partida. Já o site CS. Caique vai vindo. Pelo dentro do miolo. Vai olhando de todos os cantos. Por enquanto não viu ninguém. FPG tem que ficar esperto. Tem o doer ele por baixo. Já preparado pra enfrentar. O Lorenzo não. Mas atrás que eu tô. O Caique levou o cara do doutor. E aí o Batistruto e o LOSC estão dentro do bomba. Eles não estão em uma posição tão interessante pra trabalhar juntos. Eles estão tentando se virar. E quando... Caiu. Caiu. Ah, só o Batistruto. Nossa, o Batistruto é um ninja. Levou o primeiro. Wix, mano. E agora? 3 rounds importantes que a equipe da NTZ teve sua queda. Tava difícil a situação pra eles, mas era realmente possível eles garantirem esse round ainda. 16 a 4. O que é? Eu não sei. Honestamente, eu não sei qual vai ser a decisão dos administradores. Ah, esse pessoal do 7-6 saiu. É, meu primeiro pessoal. Se eu fosse o 7-6, eu falava, vamos jogar de novo aí esse round, porque... Pô, coisa que acontece, pela carta elástica, mas pelo fair play. Seria uma atitude aí, sei lá. Tem coisa que... Se o round não era pra ganhar assim, sabe? Se ganhou assim, não era pra ter ganho. Então vamos começar de novo, acho mais justo. É, até tem bastante espaço pra fazer isso, né? Se fosse... Se tivesse 15, 14, aí eu falava, não, caiu, caiu, né? Aí já começava a ficar um pouco mais osso. Mas com a vantagem tão boa, dá pra realmente um fair play agora. Seria muito justo. E ver se a NTZ vai querer também. É. Ver o clima da galera, não sei o que. Tem um recado aí pra dizer, pessoal. NTZ aí jogou com uma line nova, com o Guto. Não sei se ele realmente é o substituto do Kogu. Não sei se o Kogu vai sair do time e tudo mais. E eles perderam duas vezes. Mas, pessoal, sei que muita gente vai criticar aí por causa da falta do Kogu, não sei o quê. Só que, assim, essas críticas, pessoal, não ajudam em nada. Tá? Eu acho que, assim, nessa hora que todo mundo tinha que parabenizar o site CS pelo bom jogo. Dar uma força aí pra NTZ pra continuar. Porque é isso que o CS se move, entendeu? Todo mundo reclama que o Brasil é fraco, que o Brasil não tem estrutura, não sei o quê. Mas, às vezes, a gente já vê a comunidade, tá todo mundo xingando por uma besteira dessa, sabe? Por causa de uma troca de um jogador, acaba ofuscando todo um jogo, todo um campeonato. Então, pessoal, vamos procurar apoiar mais as pessoas. Todo mundo joga todo dia, treina bastante, todo mundo tem o sonho de ser o melhor. Então, não tem porquê ficar criticando e estragando, assim, o espetáculo, como muitas vezes eu vejo fazer. Eu só falei, poxa, acho que seria legal tentar passar isso pro pessoal, que é bem bacana, cara. Quanto mais apoio, melhor, mais as pessoas vão se motivar, mais vão jogar, vão ficar melhor. Isso é bom pro cenário brasileiro. Tem muita gente que apoia, né, e manda mensagem nas páginas, né, falando, pô, continua aí, vocês vão chegar lá e tal. Mas eu acho que o chat, ele é um momento, é um câncer, assim, é um câncer estampado. Os caras falam o que quiser, mas aí chega no Facebook, depois o pessoal vem de boa, assim, já é bem diferente a pegada. Mas, realmente, é um apoio, assim, que é necessário aí, pessoal, deixar passar essas saídas aí dos jogadores. Apoiar uma nova line-up também. Né, tem que mostrar que é uma comunidade mais unida, né, todo mundo aí, torcendo todo mundo, querendo bem pro CS brasileiro. Aí sim, as coisas crescem mais rápido. Aí sim, assim como foi no início do ano passado, né, que a comunidade se juntou pra ajudar a Kabum, na época, a disputar o classificatório pro Major, e tudo isso vira história. É isso aí. Tô esperando ainda a resposta dos administradores pra confirmar se... Ah, parece que o pessoal da INTZ tá tudo off. O pessoal da INTZ ainda não conseguiu voltar, a gente tá esperando tão... A volta deles pra gente saber se o jogo realmente acabou por aqui. Ou se teremos mais. Certamente eles devem estar bem frustrados aqui nessa situação. Mas eu já aproveito pra dizer pra vocês, galera, que a gente não vai parar a transmissão ainda. Tem jogo da GA... Tem jogo... Já não, da Tempo Storm, né? Cara, vai ser difícil tirar o nome da GA na minha cabeça, meu Deus. É, tem que dizer em português o nome, né? Tempo. Tempo é fácil, né? Com o tempo me acostumou. Weather, Weather Storm, sei lá. Ai, cara. Então a gente vai ter Tempo Storm contra... Como é que é o nome dos caras? Poxa, eu tô por fora, viu? Dreamboat. Barco dos sonhos. Tempo Storm contra Dreamboat. Daqui a pouquinho, galera. Isso aí é a Premiere. Isso aí é a Premiere. Mudando já o nome da live. Já de preparação. Estamos aqui ainda no servidor... Da partida que rolou agora. Nós estamos vendo um dos administradores do torneio aqui brincar... Uma movimentação. Enquanto a gente espera a volta do pessoal do MTZ. Não, eu tô conversando aqui com o pessoal do SiteCS, né? Se eles sabem de alguma coisa. Esperando a resposta também. O FV voltou pra estinho. Tô vendo aqui, voltou pra estinho. Não deve ter voltado já a conexão. Estão conversando, estão conversando. O Batistuta... Parece que o Batistuta tá falando com a admin, com o FV. Se vão querer voltar o round. Parece que o SiteCS tá aberto a retornar esse último round. Tem que ver a questão de dinheiro. Não sei como é que esse negócio de... Você sabe como é que eu personalizo isso aí, Vidão? De voltar o round, de backup, pá? É, eu sei que não é tão difícil, né? Ainda mais que o sistema de bot aí dá pra fazer essa volta. Mas eu não sei exatamente como é que controla direitinho. Enquanto... Tô aqui de olho no jogo da Tempo Storm, se já saiu IP. Mas ainda não. Nada feito. Então, a gente tem mais um tempo pra ficar esperando. Vidão não vai parar com essas piadinhas nunca. Nunca, cara. Nem com o tempo eu vou parar. E o que você sabe aí da organização da Tempo Storm, Vidão? Que você pode abrir pra galera que tem curiosidade? Você tá por dentro de alguma coisa? Sabe se vocês vão morar na mesma casa? Se vai ser perto do LG? Não, eles moram na mesma casa. Eles não vão sair de lá. Da casa do Dead. Permanecem lá. Então, as chances de ter uma outra Golden Chance estão curtas. De levar mais uma equipe aos Estados Unidos. Mas a ideia, pelo que por enquanto tá sendo, é de investir o dinheiro que era utilizado pra manter os caras lá nos Estados Unidos com campeonatos aqui no Brasil, com torneios diferentes, formas diferentes aqui, de fomentar o cenário brasileiro. No ano passado, a Golden Chance foi decidida como a melhor opção pra melhorar o cenário brasileiro. Eu acho que... Eu tinha as dúvidas, mas eu acho que foi muito bem sucedido o projeto, cara. É, também achei, cara. Também achei. Eu sei de alguns projetos aí que a Gamers Club, a Gamers Academy, está fazendo também. Mas se for isso mesmo de não fazer, não levar mais um time, mais um time da Golden Chance e investir no Brasil, enxerga até como uma maior oportunidade pro cenário. Por que que acontece? Hoje nós estamos já com o quê? Quatro times potencialmente indo pra fora. Que tem a Lintec, a Cade, parece que a Rumores também vão pra fora. Aí tem a Tempo Storm e a LG. Então já são quatro times lá fora. Acho que mandar mais um vai ficar muito pulverizado o cenário aqui. Então, de repente, promovendo o campeonato aqui, trazendo os olhos do mundo pra cá. Eu sei que a Max 5 tem um projeto aí de fazer um campeonato internacional aqui no Brasil. Então trazer Virtus.pro, trazer NAVE, trazer Enviance pra cá. É só um projeto, então não posso falar quando que vai ser. Então, acho que assim, vai alavancar bastante o cenário. Acho que quando o mundo começar a olhar pro Brasil como um cenário bem legal pra eles entrarem, um cenário que as pessoas se curtem e tudo mais, aí vai começar até, quem sabe, um qualificatório sul-americano pra um major. Alguma coisa assim, né? O Brasil tem fãs muito, com muita paixão, né? Os caras entram muito no clima, torcem bastante, mas isso acaba sendo, às vezes, um pouco prejudicial, né? Vem muitos xingamentos. É o público mais apaixonado, diria, do Counter-Strike atualmente. O Thorin, coitado, bombardeado de mensagem. Ele, todo jogo da LG, que ele fala alguma coisa, o pessoal enche a paciência dele. Tá certo, tá errado. Tudo faz. O pessoal, quando tá atrás do computador, eles assumem um personagem que não representa realmente a índole de cada um, na minha opinião. Eu já fui, eu já tive meus 12 anos, meus 15 anos, eu também xingava nos chats. Faço meia culpa, também era molequinho, assim, xingava todo mundo, ficava puto quando o Brasil perdia, xingava todo mundo, mas... Quando a gente vai crescendo, amadurecendo também, essa coisa vai mudando. Mas, é isso, cara. Acho que tem que apoiar, acho que tem que investir agora, acho que tá na hora de investir no Brasil, né? É um cenário crescendo bastante. Acho que o nível tá aumentando dentro do Brasil. Hoje a gente vê, por exemplo, desses oito times aí, que foram convidados pra esse campeonato, tá muito bem nivelado. A gente tem um favorito ou outro, a gente não sabe falar também quem vai ser campeão. E se todo mundo começar a crescer junto no CS, vai até me lembrar a história do 1.6. Não sei se vocês sabiam, mas o G3X e o MBR, eles nunca conseguiam uma posição boa nos mundiais. Até que, assim, só que eles iam treinando no Brasil, treinava no Brasil, treinava no Brasil. Chegou uma certa hora que o MBR foi top 5. Passou um campeonato mundial no campeonato seguinte, o G3X foi top 5. Aí o MBR foi top 3. Acho que o G3X passou um campeonato mundial, foi top 3. Aí o MBR foi campeão mundial. O G3X, depois de um ano, acho, foi campeão mundial. Aquela lá em Karachuk, BTT, Gaules, tudo mais. Então, assim, o brasileiro, ele tem essa sede de vitória, de competição. Competição tá no sangue. Querer ser o melhor tá no sangue do brasileiro. Então, acho que investindo no Brasil, todo mundo querendo ser o melhor, a gente pode ser uma nova potência pro CS mundial, cara. Bacana. Uma boa história. Eu não acompanhei muito bem o cenário profissional brasileiro, mas eu vi um pouco disso até no próprio Brasil. Por mais que as equipes estavam lá fora treinando, sempre tinha uma equipe que estava mais à frente, a gente podia estar jogando com outras equipes lá fora, as outras equipes estavam sempre correndo atrás pra manter equilibrados os jogos e vão crescendo juntos. Não, no Brasil não tem essa de eu aceito, o cara sabe melhor e tudo mais. Com certeza, tenho certeza que se a LG voltar pro Brasil, todas as equipes do Brasil vão querer chegar no nível deles. Isso aí tá no DNA brasileiro. O brasileiro não aceita ser segundo colocado. É muito competitivo, isso é muito bom. É isso aí. Bom, Furtado, com isso a gente encerra. O pessoal do INTZ acabou falando pra deixar o jogo por assim, deu GG. Então, a equipe do Cite CS avança na competição, já consegue então eliminar a INTZ do campeonato e agora esperam seu adversário que vai sair nos jogos de amanhã. Amanhã, galera, a partir das 14 horas a gente já tá aqui ao vivo pra acompanhar o torneio da Energize. Tem jogo da Cade contra Santos Dex às 14. Às 15h30 tem a Lintec contra a CNB, jogão. E a gente vai continuando ali durante esse dia. Então, obrigado, Furtado, que se juntou a gente aqui nessas partidas do campeonato da Energize. Se quiser continuar por aí,